Música Uma boa tarde a todos, irmãos e irmãs, que alegria podemos estar nessa tarde. Louvando, agradecendo, vivenciando junto com a nossa família, porque esse programa é em família. Mas junto com a família de Nazaré, porque a família de Nazaré deu início a esse dia. Celebramos hoje o Natal, o Natal do Senhor. Dia especial, dia de alegria, dia que o nosso coração fica mais sensível aos sentimentos. Mas precisamos buscar uma luz, a luz do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que tocou em Maria e ela assim tornou-se a Mãe do Salvador. Vamos pedir o Espírito Santo para cada um de nós. Vamos pedir o Espírito Santo que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê fortaleza, que nos dê discernimento, para vivermos essa tarde a luz do Evangelho que nós vamos meditar. Pensamos juntos o Espírito Santo. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Permanece em nós, ó Divino Espírito Santo, que traga essa luz que é o Menino Jesus para a nossa vida, para a nossa casa. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 1 e seguinte, nós lemos assim. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Querido irmão, querida irmã, essa primeira parte do Evangelho merece uma atenção também de cada um de nós. Queremos entrar nesse mistério do Natal, do nascimento do Senhor, mas é necessário que nós usemos de uma faculdade mental que só nós, seres humanos, possuímos, que é a imaginação. Nós vamos imaginar, quer dizer, vamos nos remeter lá naquela cena, naquele tempo do nascimento do Senhor. Era momento de recenseamento, José e Maria vão a Belém, mas não tinha lugar para eles na hospedaria. Onde vão parar? A história nos conta, e todas as eslutrações, os presépios que nós montamos, ali nós podemos enxergar a manjedoura, uma gruta, ali nós podemos também ver animais, pastores, todos os personagens que fazem parte do presépio, que nós chamamos assim, da cena do nascimento do Senhor. Aconteceu o que? Diz a leitura para nós. Que naqueles dias, completou-se o tempo da gravidez de Maria. Jesus vem ao mundo, a luz vem ao mundo, mas sozinho. Nós acabamos de sair do tempo do advento, para entrar agora no Natal, e o advento nos prepara para a segunda vinda do Senhor. Jesus já veio a primeira vez lá em Belém. Quem que viu, quem percebeu o nascimento do Senhor? Poucas pessoas. Mas a segunda vinda do Senhor, todos nós veremos, o mundo todo verá. Por isso se faz necessário que o nosso coração esteja tocado com o primeiro nascimento. Com a humildade daquele nascimento. Com a situação daquele dia, daquela hora, em que José e Maria se encontraram ali. Talvez num momento de tristeza. Claro, José queria dar o melhor para Maria. José queria que ela estivesse em uma hospedaria. Que tivesse ali um ambiente favorável para o nascimento de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Mas tiveram o melhor. Tiveram uma gruta quente. Ali tinham os animais também guardados. Tinha uma manjedoura. Estava lá para nascer o menino Jesus. E eu quero convidar você também agora para imaginar comigo a cena que está aqui. Neste presépio. Todos nós montamos os nossos presépios na nossa casa, nas nossas igrejas. E temos todos os personagens, pelo menos os principais que a Bíblia nos conta. Temos José, temos Maria, o menino Jesus, o anjo, os pastores, os três ex-magos. Gaspar, Baltazar, Melchior e o menino Jesus. Mas temos também representados os animais. A vaquinha do presépio. Nós temos as ovelhinhas. Estão todos ali. E eu gostaria nesse momento, meu irmão, minha irmã, de fazer uma pergunta para você. E te fazer refletir um pouquinho. Olhando para o presépio. Você gostaria de ser um personagem desses que estão aqui representados no presépio? Qual personagem você se identifica? Quem você gostaria de ser neste presépio? Alguns vão dizer assim, olha padre, eu gostaria de ser no presépio, Maria. Meu irmão, minha irmã, posso agora decepcionar você dizendo, não, nós não podemos ser Maria do presépio. Porque nós não temos todas as virtudes desta mulher. Não temos. Só ela tem. Só ela pode dizer esse sim verdadeiro, a humildade, a obediência, a simplicidade, a servidão para ser escolhida a mãe do Salvador. Mas outros dirão para nós. Ah, então eu posso ser São José? Também não podemos ser São José. Porque José é tido o homem justo. E nós não temos toda essa justiça. Nós somos injustos. Nós julgamos. Nós condenamos. Nós temos sentimentos mesquinhos. No nosso coração. Então não vamos poder ser José desta vez ainda não. Aí vai sobrar os pastores. Irão sobrar os reis magos. Que vamos falar um pouquinho depois. Mas, com essa dica que eu dei para vocês. Alguns vão dizer assim, bom, então eu não quero ser mais ninguém. Eu quero ser os animaizinhos que estão ali. A vaquinha do presépio. Eu quero ser a ovelhinha. Aí outros vão dizer assim, Padre Emerson. Eu quero ser o manto que cobriu Jesus. Já está melhorando. Até podemos. Outros vão dizer assim, eu queria ser a manjedoura que acolheu Jesus. Outros poderão dizer, eu quero ser a palha que aqueceu Jesus. Onde Jesus pôde ser colocado num lugar macio. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração. Sem querer ofender. Mas para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar. Imagine que ali, naquele estábulo, porque se tinha animais e tinha manjedoura, era um estábulo. Para nós aqui, nós conhecemos como curral. Olha para aquela cena. E você vai perceber. Que não tinha perfume naquele lugar. Não tinha essências naquele lugar. Você já foi a um curral? Qual é o cheiro de um curral? O que você percebe? O que você pisa quando você entra no estábulo, num curral? Tem coragem? Portanto, abaixo, mas bem abaixo da manjedoura, da palha, tem o estrume dos animais. Está lá no chão, sendo pesado. Não tem valor para mim, nem para você. Agora, se eu disser que eu, o Padre Eberson, que você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando na sua casa, nesse momento, nesse dia feliz. De repente, você vai pensar assim, o Padre vai me ofender. Que o Padre vai me chamar de algo que eu não gosto, que eu não gosto de ser. Eu não vou dizer, mas você já sabe o que é. Eu e você. Nós não passamos disto. Nós somos aquilo que está no chão do estábulo. Meu Deus, Padre, por que falar um negócio desse? De onde já se viu? Isso é um palavrão? Isso é um xingamento? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã? Não. Isto é a verdade. É a verdade da nossa vida. Dos nossos pecados. Da nossa condição humana. Nós somos exatamente o extrume dos animais, aquilo que está no chão, para ser pisado. Aí sim, quando eu descer do meu egoísmo, da minha autossuficiência, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha vaidade. Se eu descer, e chegar lá no chão, e me colocar nesta condição de pobreza, de miséria e de pecado. Eu vou descobrir, então, que aquele esterco, que estava lá, dos animais, e Jesus acima, mas muito acima. Eu vou me deparar com um momento de graça. Com um momento de amor. Com um momento em que eu me sinto cheio, mas cheio do Espírito Santo. Por quê? Você já fez uma horta? Você já fez uma plantação? Que planta produz frutos e flores sem ser estercada? Diga para mim, aqui nesse presépio, aqui do nosso palco, olha que plantas lindas, e são plantas naturais, verdadeiras. Elas só estão dando essas flores bonitas, meu irmão, minha irmã, porque elas foram bem adubadas, bem estercadas. E não tem melhor esterco, melhor adubo, do que um instrumento de animal, tirado lá do curral, e colocado nos pés, na raiz desta planta. Quando eu e você, quando nós nos depararmos com esta condição, e tomarmos esta consciência, que neste mundo, no presépio deste mundo, onde nós temos a presença da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, eu, eu sou o estrume, eu sou o esterco, e eu vou ser colocado por Deus, pela pá de Deus. Nas plantas do mundo, nos pés das pessoas, nos pés da minha família, dos meus entes queridos, da minha comunidade, do meu grupo de oração, do ministério que eu faço parte, eu estou ali para adubar, para ajudar, para fazer com que a outra pessoa, cresça, floresça, frutifique, isto sim, é vivenciar o Natal. Eu me deparar, eu me dar conta, de que eu posso ser útil, mesmo na minha miséria, mesmo nos meus pecados, na minha pobreza. Aí, meu irmão, minha irmã, você está entrando no mistério do Natal. Vamos permitir, que o Espírito Santo venha em socorro da nossa fraqueza, como descreve São Paulo, aos Romanos, no capítulo 8. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, como convém, mas o Espírito Santo mesmo, venha em socorro da nossa fraqueza, e Ele ora em nós, com gemidos inefáveis, porque Ele perscruta o nosso coração, e intercede a Deus por nós. Meu irmão, minha irmã, reconhecer que somos fracos, é permitir que Deus entre na nossa vida, e Ele torne-se tudo em nós. Nós, fortalecendo o nosso espírito, nossa alma, dando coragem, dando alegria, vitalidade, disposição, para servirmos. Nós estamos nesse mundo para servir, não para ser servidos. Então, viver o Natal, é esse tempo em que nós somos movidos por Deus, a olharmos o mundo com o olhar de Deus. A olharmos as pessoas do nosso lado, e ver a necessidade que ela tem. Quero convidar você a continuar lendo comigo, este Evangelho, e meditar, mais um pouquinho. No versículo 8, diz assim, Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho, durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui, que eu vos trago uma boa nova de grande alegria. O que será para todo o povo? É que hoje, vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitadas numa manjedoura. E subitamente, apareceu com o anjo, a multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer o bem. Mais uma vez, o Evangelho nos indica, o caminho, para encontrarmos o Salvador. Neste momento, Deus não permite, que José e Maria, fiquem sozinhos com Jesus. Que não passe pelo coração deles, nem uma semente de dúvida, de tristeza. Porque os anjos voam em direção aos pastores, e fazem esse anúncio. Nasceu para vós hoje, o Salvador, o Cristo Senhor, que será para todos motivos de grande alegria. Meu irmão, minha irmã, você está feliz desse dia? É para você também, esta data, um motivo de alegria? Eu, Padre Emerson, sempre me deparo com pessoas que dizem assim, Padre, eu não gosto do Natal. Eu não celebro o Natal. Para mim, o Natal é uma data triste. Meu irmão, minha irmã, eu vou decepcionar você. Natal, não pode, não deve. E você não tem direito, nem eu, de ficarmos tristes nessa data. Se fosse o meu aniversário, eu poderia ficar triste. Porque era meu. Posso ter tido um trauma, uma decepção, uma tristeza, que não me traga grandes recordações. Mas o Natal, este dia, é aniversário de Jesus. E se você é um temente a Deus, que ama Jesus, E que nas horas de mais tristeza, de dor, de decepção, para quem você recorre? Para quem você faz o seu clamor? Para quem você pede socorro? Para quem você pede cura, libertação, faz novenas? Não é para Jesus? Você não adora como teu Senhor, como teu Deus? Você não comunga o corpo de Cristo na Eucaristia? Aí chega no dia de Natal, que é o dia do nascimento, do aniversário, De festejarmos o dia dele, e você diz, não gosto. Que direito eu tenho, ou você tem, de dizer que não gosta do Natal? Não é seu? Não é tua festa? É dele? E é por ele que nós nos alegramos? É porque Deus, nesse dia, visita o meu coração. Então eu vou dizer para você, peça cura, peça libertação, Neste dia, nesse Natal, que seja para você, o último Natal de tristeza, E seja o primeiro da tua nova vida, o primeiro de uma alegria, Porque o Senhor Jesus veio, para trazer alegria. Foi isso que o anjo disse para os pastores, Nasceu hoje o Salvador, que será para vós, o Cristo Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu costumo dizer, Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E vai ser para você, o primeiro dia da sua nova vida. Se você se encher de coragem, E poder proclamar, Para tua mente, Para o teu coração, Para aqueles que estão à sua volta, Hoje estou muito, mas muito feliz, Porque nasceu o Salvador na minha vida. Não lá há dois mil anos. Nasceu hoje. Acabou de nascer. Não foi na noite passada, Porque eu ainda estava triste, Porque eu ainda não tinha consciência desse dia. Nasceu agora, nesta tarde, assistindo esse programa, Ouvindo essa pregação. Nasce agora, no meu coração, O menino Jesus. E já nasce curando-me. E já nasce libertando-me. Já nasce transformando a minha vida. Vamos continuar lendo? E diz assim para nós, No versículo 15. E ausentando-se deles, Os anjos para o céu, Diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém, E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, E acharam Maria e José, E a criança deitada na manjedoura. E vendo, Divulgaram o que lhe havia dito, A respeito deste menino. Todos os que ouviram, Se admiraram das coisas, Que eles contaram. Maria, porém, Guardava todas essas palavras, Meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, Glorificando e louvando a Deus, Por tudo que tinham ouvido, E visto, Como lhes fora anunciado. E eu quero meditar com você, Esta palavra. Tudo que ouviram, E viram. Meu irmão, Minha irmã, Você está, Ouvindo. E eu tenho certeza, Que você já ouviu muitas pregações. Você já ouviu dizer, Muitas vezes, De Jesus. Do menino Jesus. Da Sagrada Família. Do Cristo, Ressuscitado. Mas, Mais, Mais, Do que ouvir, É preciso, Ver. Vamos ver. Abra os olhos, Do coração. Abra os olhos, Da alma. Para ver Jesus, Como os pastores viram. E quando eles viram, Depois de terem ouvido, Eles glorificaram. Eles anunciaram. Eles testemunharam, Jesus, Para todas as pessoas. E é claro, Eu e você, Precisamos. Precisamos fazer esta experiência, Com Jesus. Do amor de Deus, Na nossa vida. Você, Nunca mais será, A mesma pessoa. Nunca mais. Assim como eu. Nunca mais, Serei, O mesmo padre. O mesmo pregador. O mesmo cristão. Porque além de ouvir, Eu vi. Eu experimentei, No meu coração. O evangelho vai terminar, Dizendo para nós, Que chegaram também, Naquele dia, Naquele momento, Os reis magos, Baltazar, Gaspar, E Melchior. E eles, Trouxeram presentes, Ouro, Incenso, E mirra. São representações, Daquilo que nós, Damos a Jesus, Da nossa vida. A alegria, O louvor, A dor, A tristeza, Os bens, Os dons, Do Espírito Santo, São representados, Nesses presentes, Que os pastores, Os reis magos, Levaram até Jesus. Mas nós vamos continuar, Meditando ao longo, Desse tempo do Natal, Nós vamos meditar, Cada dia agora, A Sagrada Família, Nós vamos meditar, Os reis magos, Mas hoje, Hoje é o dia, Mais importante, Porque nasceu, Para nós, O Salvador, Nasceu para nós, O Cristo, Senhor. Um pouco antes, De eu entrar aqui, Para pregar, Eu estava, Ouvindo, A Vera Lúcia cantar, Uma canção, Chamada, Sagrada Família. Eu queria convidar, A Vera Lúcia, Para vir aqui, Nesse momento final, Da minha participação, E nós podemos cantar, A Sagrada Família, A Família de Nazaré, Mas trazendo a nossa família, Trazendo a nossa casa, A nossa família, Ao coração de Jesus, Sim, Porque Natal é família, Não se celebra Natal, Sem lembrar, De pai, De mãe, Até mesmo aqueles, Que já se partiram, Que estão com saudades, Nossos avós, Traga nesse momento, Diante, De Jesus, Da manjedoura de Jesus, A tua casa, A tua família, Traga os teus amigos, De repente você está sozinho, Em casa, Mas não viva, Esse momento de solidão, Viva conosco, Com a TV Evangelizar, Você pode participar, Sendo membro, Da TV Evangelizar, Sendo associado, E para ser um associado, Você precisa ligar, Para nós, Zero operadora, 41, 3221, 6060, Tecle 1, E para você deixar, O seu pedido de oração, Que vai ser colocado, Na missa, Logo mais, Com o padre Reginaldo, Às 18 horas, É o mesmo telefone, Zero operadora, 41, 3221, 6060, Mas tecle 2, Meu irmão, Minha irmã, Vamos juntos, Colocar o nosso coração, À disposição de Deus, Nesta tarde, Trazer também, E nesse momento, De oração, À nossa vida, Nossa casa, Nossa família, Vera, Vamos cantar de novo, Aquela canção maravilhosa, Da Sagrada Família, Trazer as famílias, Que estão ouvindo, Participando conosco, Diante de Jesus, Maria e José. Que a Sagrada Família, Abençoe o nosso lar, A nossa casa, Que cubra de paz, De amor, De união, Que você, Neste momento, Que está nos assistindo, Sinta em seu coração, Toda a paz que vem de Deus, Sinta em teu coração, Todo o amor, Que vem de Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, Que cuidou com tanto carinho, Do menino Jesus, Peço agora, Que cada mãe, Que está assistindo, Nosso domingo em família, Esteja com o seu coração, Repleto do amor, O amor de mãe, O amor de Nossa Senhora, Que cada pai, Que assiste o nosso programa agora, Esteja com o seu coração, Repleto do amor, Da coragem, Como São José, Precisou ter coragem, E determinação, Para proteger, O menino Jesus, E no nosso dia a dia, Nas nossas famílias, Nas nossas casas, Nós precisamos, Da coragem, De São José, Do amor, De Nossa Senhora, Das bênçãos, De Jesus Cristo, Que vem agora, Sobre as nossas vidas, A minha também, Do padre, E de todos, Que estão assistindo, Nosso programa, Que você sinta a paz, Que vem de Deus, No teu coração, Sagrada família de Nazaré, Sagrada família, De Nazaré, Menino Jesus, Santa Maria, São José, Tão linda família, Tão cheia de amor, É a do menino, É a do menino, Meu Senhor, Maria, Mãe Santa, O Pai, São José, Ensina as nossas famílias, Viverem na fé, Sagrada família, Sagrada família, Sagrada família de Nazaré, Menino Jesus, Santa Maria, São José, Sagrada família de Nazaré, Menino Jesus, Menino Jesus, É o melhor Natal da sua vida, Porque é o primeiro dia, Das nossas vidas, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te protege, Obrigado meu irmão, Minha irmã, Por você estar tocando, Conosco, Na mão do Senhor, O que lhe toca é no seu coração, O que lhe toca é no seu coração, Legenda Adriana Zanotto